Eu vou fazer com ela também a mesma coisa, no mesmo mês Eu vi um cachorro que se apresentava de antigo Só que Deus dizia assim, olha, aonde ia ter luto, Deus tá dando festa Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Por quê? A barata, os tipos de calaça Deus falava no Espírito, tu veio aqui atrás de resposta Tu veio aqui atrás de resposta E tu não vai voltar pra casa da Deus, por favor Tá preparado o milagre que Deus vai fazer sem grato? Vou dizer isso de novo, tu me entendeu Qualquer lugar que o cachorrinho tem, Deus tá dando um filhotinho Uma criança Você se apoiou ao cachorro, porque achou que Deus ia te fazer já não filha Deus diz o profeta já tá no teu vento, aleluia Você não tá dizendo, eu tô dizendo que você vai ser mãe, você vai gerar E Deus diz assim, olha, quando você perto do ar, tu vai ver Porque teu vento tava bloqueado Mas Deus diz, prepara pra tu viver a partir de hoje Foi uma guerra pra tu chegar aqui hoje Foi uma luta pra tu chegar aqui hoje Mas Deus fez não parar o momento da libertação pra te entregar essa palavra profética Porque Deus diz, a partir de hoje Tu vai criar o sobrenatural Eu quero que você morre lá e dá um abraço na galinha Volta aí, Gabi Eu quero que um abraço que você dá na galinha Deus te cura